Definitivamente duas das mais esperadas novidades para este ano são o crossplay e a customização de elites, e em relação a elas temos boas novidades. Nesse vídeo além da gente conferir as novas skins especiais, eu vou te mostrar alguns detalhes a respeito dessas duas mecânicas a caminho. Eu te garanto que você vai curtir esse vídeo, mas antes, deixa o seu like aí abaixo pra ajudar no feedback positivo do canal. E também corre lá na Twitch pra participar do sorteio de julho dos subs, dessa vez valendo 16 mil créditos R6 para o primeiro lugar e um kit completo da skin da BD para o segundo lugar. Isso mesmo, serão dois vencedores dessa vez e ambos serão definidos no dia 23 de julho ao vivo. Então já confere o link aí na descrição do vídeo pra acessar o canal e se inscrever bem rápido. Boa sorte a todos e agora sim bora pro vídeo. Bom galera, pra quem vem acompanhando o canal nesse último ano, sabe que a principal novidade que a gente vinha falando há tempos e que recentemente foi confirmada que de fato tá em desenvolvimento é o crossplay. Feature essa que permite com que jogadores de diferentes plataformas joguem juntos entre si, o que é bem legal principalmente pra gente que veio do console pro PC e deixou umas boas amizades por lá, né? Como anunciado recentemente na conferência da Ubisoft na E3, o crossplay vai chegar separado em duas partes. Começando com o crossplay entre o PC e o Stadia, que é um console especial da Google que nem no Brasil é comercializado, mas enfim. Esse primeiro passo já foi dado nessa semana e no PC ao procurar a partida o jogo mesmo já te notifica que você tá com o crossplay habilitado. E nas configurações, se você quiser, é claro, você pode tanto desabilitar essa ligação entre as duas plataformas, ou pode escolher cortar apenas a comunicação de voz e texto com esses jogadores. Essas duas opções e a segunda etapa do crossplay, que vai permitir Playstation e Xbox jogarem juntos, tá previsto pra chegar no começo de 2022 junto da transferência de contas, que vai permitir com que os jogadores transfiram as suas contas entre todas as plataformas possíveis, o que isso sim vai ser bem maneiro. Mas por enquanto, apenas o Stadia recebe essa novidade mesmo. Outra novidade foi a atualização 1.2 nessa semana, que chegou atualizando o jogo e corrigindo alguns problemas de início de temporada. Mas, como sempre, infelizmente novos problemas vêm acontecendo no lugar. Como, por exemplo, você não conseguir abrir os alfa packs competitivos e os seus armamentos continuarem resetando principalmente. Mais problemas serão corrigidos na atualização 1.3, que deve ser o patch de mid-season que tem como destaque aqueles balanceamentos de operador que todos nós adoramos, né? Outras duas novidades que esse patch trouxe também foram dois novos pacotes cosméticos. Um para o Castle, inspirado na liga norte-americana, e o outro um Elite para o Mozi. Começando pelo Castle, como parte do R6 Share, você pode comprar esse pacote e ajudar o competitivo do jogo com o valor de 1.200 créditos R6. O que vai te desbloquear um traje completamente estilizado com o visual da liga norte-americana, incluindo a proteção de headgear com a escrita Liga Norte-Americana também. Em termos cosméticos, a UMP recebe uma nova skin de arma, e também um amuleto universal, ambos tematizados da liga norte-americana do Seed. As skins por si só não são lá aquelas coisas, mas pra quem curte o operador e tá com uma grana livre, vá em frente e aproveite. A segunda novidade cosmética é o pacote Herói Dead Set do Mozi. Esse é o primeiro pacote Elite da temporada, que adiciona um novo traje de bombeiro pro operador, incluindo até uma ferramenta com o ícone do Mozi nas costas. O pacote também inclui novas skins de armas lendárias pra Comando 9, P10 Rony e outra pra pistola SDP 9mm também. Todas com essa pegada mais pele de crocodilo. E como não pode faltar, um novo Tiba Elite estilizado do Mozi, o Universal. O pacote também conta com uma nova skin pro lançador de pestias do Mozi, que também recebe essa textura de crocodilo no gadget. As pestias, por sua vez, ficam com esse visual escuro e mais brilhante se comparado com a versão padrão delas. E claro, a clássica animação de MVP do pacote. E no geral esse foi um pacote que surpreendeu a todos, principalmente porque a especulação principal era que o Lion Elite chegaria primeiro nessa temporada. Mas como a gente viu, a animação e o pacote também não pareciam estar nada prontos. Então pra cumprir o cronograma, talvez eles tenham adiantado o Mozi Elite e estejam pulindo e finalizando o Lion Elite pro final da temporada. Já que é um pacote em parceria com a Capcom, eles não vão querer fazer feio, né? Portanto, o Mozi Elite já está disponível por 1.800 créditos R6 padrão. E eu vi muita gente dizendo que essa temática não combina nada com o Mozi e tudo mais. Mas, abrindo o perfil do operador e lendo poucas linhas da sua lore, a gente descobre que o Mozi recebeu uma medalha nacional de emergência após resgatar bombeiros durante um incidente na cidade de Esperance, na Austrália. Sem contar que uma das suas operações de destaque na Rainbow inclui a assistência em situações de desastre. Então essa temática pode parecer um pouco esquisita, mas combina bastante analisando os fatos. E particularmente, esse é um pacote que compensa bastante você adquirir. Até porque o Mozi é um dos operadores mais completos e populares da defesa. E em breve, com a customização de elites, esse Elite do Mozi vai ser perfeito. Justamente por ter uma animação diferenciada, uma skin escura pras pestes e outras coisas. Inclusive, o Kylatri no seu perfil do Twitter já até antecipou algumas combinações que a customização de Elite vai permitir. Como essa versão do Mozi Elite com o traje da TSM. Ou, por exemplo, do Kaeb Elite com a coleção Fantasmagórica recém-lançada. A E.Q. com cabeça de Muppet. Doc com a headgear do Doutor do Doctor's Curse. Smoke com a headgear da coleção Rick and Morty. Jäger Elite com o uniforme padrão. Ela Elite com o traje da SSG. Variações dos dois Elites da Zofia. A E.Q. Elite com o uniforme da equipe azul do Invitation no 2021. Glass Elite com cabeça de Soviético. E até o novo Pius Elite penteando a cabeça de Muppet do Operador. Então isso mostra e explica porque essa é uma das novidades mais esperadas. E mesmo parecendo estar bem próxima de ser lançada, ainda existem problemas com algumas combinações. Como nesses três casos, por exemplo. E como revelado em fevereiro, essa é uma novidade programada pra ser lançada mais pro fim do ano. O que isso pode ser tanto pra terceira temporada em setembro, quanto na temporada 4 em dezembro. E eu particularmente acredito que já na próxima temporada ela tá disponível, mas levando em conta esses problemas, bem provável que ela chegue na quarta temporada mesmo. E basicamente essas são todas as novidades que eu tenho pra compartilhar com vocês no momento. Já na próxima semana mais algumas novidades devem ser liberadas, e assim que isso acontecer eu volto aqui pra falar com vocês. Por enquanto não se esqueça de comentar o que você achou dessas skins novas, e também se você tá ansioso pra customização de Elite no fim do ano. Ter a opção ou não de equipar scaling cards, animações MVP, skins de gadgets especiais e tudo mais vai ser bem legal. Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião a respeito. E não se esqueçam de dar uma passadinha lá nas nossas lives pra dar um oi. Elas estão acontecendo a partir das 10 horas da manhã no horário de Brasília, de segunda a sexta. Então passa lá que eu garanto que você vai curtir. E já aproveita e se inscreve também pra não perder a oportunidade de participar do sorteio de julho e especial dos subs. E por enquanto é isso galera, eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do Kinal G Scammer pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais galera. Transcrição e Legendas Pedro Negri